Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a proteção contra os ectoparasitas, pulga, carrapato e mosquito, principalmente esses três que a gente precisa sempre lembrar de proteger nossos pequenos. O verão está acabando, a gente está mudando a estação e muitas vezes a gente tem na cabeça que é só no verão que a gente precisa ter controle do carrapato e isso não é verdade. A gente tem que ter esse controle o ano todo, principalmente quando a gente fala de raças que são muito alérgicas, Shih Tzu, Iorque, Maltês, Lulu da Pomerânia, mas todos os animais no geral eles precisam desse cuidado. A pulga, o carrapato, o mosquito, obviamente no calor eles acabam tendo um ciclo mais rápido no ambiente em relação à reprodução deles, mas no inverno a gente também tem esses parasitas no ambiente. Carrapato transmite doenças que são bem perigosas, bem importantes, que podem causar uma anemia bem severa. O mosquito tem várias doenças emergentes, tanto para nós, agora se fala muito em dengue, zika, essas doenças todas. A leishmaniose é uma doença transmitida por mosquito que há alguns anos atrás a gente ouvia falar só lá para o nordeste e hoje em dia a gente já tem casos aqui de Porto Alegre mesmo com essa doença. E você entende um pouquinho das opções que tem no mercado? Eu vim hoje conversar rapidamente aqui com você sobre três opções básicas que a gente tem de proteção para eles. A gente tem as coleiras, aqui eu uso o exemplo da Celesto, da Elanco, que é uma ótima marca também. A coleirinha a gente fixa ao redor do pescoço, faz um ajuste porque é importante a coleira ter um movimento de fricção com a pele e a pelagem no animal para que o produto, o princípio ativo, seja liberado. Então não vai usar a coleira como colar, ela precisa estar ajustadinha no pescoço e a coleira tem aí uma proteção de pelo menos seis meses. Tem os produtos por via oral, aqui eu estou usando o exemplo do Sintaric, das Oex. São comprimidos que além de pulga e carrapato, também vai proteger contra algumas sarnas, né? E ele é por via oral, vai durar aí 35 dias de proteção. E a gente tem os produtos tópicos, que a gente usa na pele da região da nuca e vai proteger via de regra em torno de 30 dias. O Revolution, que é o exemplo aqui que eu estou usando das Oex também, ele tem essa proteção que vai também além da pulga, também protege algumas sarnas e é um produto bem completo, algum tipo de vermes também, né? Então basicamente a gente tem hoje três tipos, tá? A coleira, os produtos por via oral e os produtos tópicos. Lembrando que o produto por via oral nunca vai proteger contra mosquito, então converse com a gente, confira a carteirinha de vacinação do seu amigo. A leishmaniose é uma doença que tem vacinação, é importante protegê-los. E os produtos tópicos daí varia bastante, alguns protegem contra mosquitos e outros não. Tá bem? Na dúvida, vem entrar com o seu bichinho para um check-up aqui na Bishmania, vamos conversar e vamos proteger o seu amigo, tá bom? Um abraço!